Não perca o programa de hoje, uma pescaria sensacional na Amazônia, no rio Telespires. Uma pescaria de grandes peixes. O Clube Só Alegria! O Clube Só Alegria! Olha que imagem maravilhosa! Aqui que a gente vê e diz que Deus existe, viu? Pena que o homem está destruindo tudo. Aqui é o lixo! Está aqui a primeira mineira! Olha lá! Coisa mais linda do mundo! Está aqui a primeira, com risco artificial, a cachorra. É um peixe estúpido. Por isso que o americano veio pescar cachorra no Brasil, sabia da vida? Com certeza! Vamos descer no estupro maré para pegar as cachorras. Isso é um peixe altamente esportivo. O que valoriza, o lugar é perigoso. Vamos deixar... Oh! Olha o bichinho aloprado! Bicho louco! Briga muito, Júlio! E nos acompanhando nessa pescaria, o pessoal do Clube Só Alegria! Aqui o Júlio, o Tominho. Escapou! Beleza! Mas vocês viram o ataque! Valeu, Tietchan, vamos pegar a outra! Escalantejão da deconta! É um peixe para as cachorras! Olha a cachorra! Olha o pão dela lá! Vamos pegar de novo! Olha o pão dela! Olha, está aqui a primeira cachorra da correnteza, uma espetividade incrível, não é até que os americanos estão loucos para vir pescar aqui, olha aí, gente. Bom dia, Brasil! Esta foi só uma pequena amostra do Pesca Dinâmica de hoje. O programa de pesca que é Só Alegria. Daqui para frente, vocês acompanharão a pesca de jaús com os pescadores do Clube Só Alegria de Curitiba. Verão a vibração do julho que pescou o maior peixe de sua vida. E no fim do programa, mostraremos a parte final da cobertura da maior feira de pesca da América Latina, a Brasil Fishing Show. Por essa razão, fique aqui conosco. Muitas novidades para vocês. É isso aí mesmo. Vai fazer isso aí mesmo. Ele vai trabalhar, vai levar. Você vai trazer de volta. Com calma, não se canse muito. Vai, 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 baixa a pão da vara, recolhe, puxa para cima. Falei para você que o julho que nunca pescou na vida seria que ia pegar um peixe de grande? Você, tendo chance, vai rolando. Música 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 Olha só, gente. Que cavalo. Bom peixe. Olha o tamanho do bairro. Olha o tamanho do bicho. Olha lá. Acho que é o jaú, sei lá, hein, Chico. É o jaú. É o jaú. Tá me dando a mão até. O maior jaú da vida do Júlio. É o jaú de primeira classe. O maior peixe da vida do Júlio, o primeiro. Nossa, opa, opa. Dá trabalho, dá trabalho. Esse trabalho é que é bom. Essa briga é que é gostosa. Chega cansar, Mauro. Chega cansar. Música Que é bom, Júlio, que é bom. Bicho bonito, rapaz. Estou duro blando? Música 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 Isso, levanta a pão da vara. Música 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 Olha o peixe do Júlio. Parabéns, Júlio. Música Música 15 quilos, 15 com mais de 15 mil, dá 30 quilos. E a emoção de pegar esse peixe aí, Júlio, como que foi? Ah, foi muito grande, hein? Vamos botar bichinho na água agora, que ele vem maior da próxima vez, então, Júlio. Beleza, maravilha, peixe. Isso aí, garoto. O marinheiro de primeira viagem já pegou o primeiro peixe, um belo Don Jaú. Olha a alegria dele, parece que ganhou o primeiro presente do Papai Noel da vida dele. É isso aí, vamos liberar o bicho, olha. Vamos liberar o bicho. Esse é o Júlio, lá de São Jojá dos Pinhais. Bom, na verdade, eu vou ensinar pra vocês todos como que pesca um bom peixe. Porque eu sinto quando ele tá chegando, mamando. Depois ele pega e puxa de uma vez, aí você puxa e segura, hein? A receita tá aí. E tem muito mais grande aqui, viu? Você achou grande esse Jaú que o Júlio pegou? Então, veja agora o tamanho do monstro que o Simas fisgou. Capricha! É o Simas? É o Simas! É o parcerinho, aguenta! Aguenta, cabocó! Vamos ver se é Piraíba. O pessoal do Grupo Sua Alegria, o Simas fisgou um peixe enorme. Tá arrastando o barco. Vai lá, Simas! Olha a expectativa agora. Esgou agora, Milson, faz tempo. Tá lá na sombra, brincando e pegou. Você vê como que é? Pescaram o dia todo, pegaram quantos? Nada! Pararam pra descansar, armou, só pequeno. Armou e acabou pegando. Ah, Simas, é! O que pode ser Piraíba, né? Tomara que seja uma Piraíba. Falei pra vocês que eu queria mostrar uma Piraíba hoje. Tudo bem, só alegria. Eles não têm revanchismo, não têm também negócio de competição. Não adianta você ter um grupo de pesca que um confete com o outro, né? Com certeza. Com certeza deve ser o maior peixe da vida dos do Simas. Qual que foi o teu maior peixe, Simas? Até agora? É um Jaú de 18 quilos. Ah, é fato de saber que você bateu o teu recorde agora. A CIDADE NO BRASIL É, é bicho bruto. Eu tô achando que é uma Piraíba. Olha, deu 180 graus o barco lá. Que sorte que nós devemos pegar eles na hora aqui. Não, não. Se nós tivéssemos que... Foi combinado. Mas foi combinado. Nós descemos lá da cachoeira, já estávamos tentando pegar mais cachorras, resolvemos vir almoçar, encontrar o pessoal aqui e no fim, olha aí que deu. Olha a expectativa. Caboclo só está gemendo lá. Ele está se preocupado que o peixe pode ralar a linha no barco. Ah, Jaú. Jaú. Olha o monstro do Jaú. Olha. Ah, não, não. O maior Jaú, o maior peixe da tua vida. 60 quilos, mais ou menos. Vamos puxar para o barranco esse peixe aí, para nós, com a sombra lá, para mostrar como é que ele está. Vamos pegar ele aqui primeiro. Lindo, Jaú. Agora que é a hora H que o pessoal perde o peixe, né? Essa que é a hora. Peixe. A hora da tremedeira. Como que está assim, mas muita tremedeira aí, não? Está bem. Está bem? Olha o macaco velho, Jaú. Já tem experiência? Ensino a tentar, ó. Então. Nós não trouxemos aquele protetor daquilo que o papanel carrega nas costas. E ele está começando a machucar. Olha a vara onde ele está, hein? Faz por lá, por lá, por lá. Isto, ó. Então nós estamos com o barco preso aqui, ó, para ajudar. Se não, vai para a correteza ali, pode dar um acidente, né? Com certeza esse Jaú é maior que você, Seman. Periga. Ou mais pesado, quantos quilos você pesa? 65. Olha, o guia trazendo o bicho. Olha só que monstro, gente. Olha que monstro. Olha que monstro.